Sou eu que vou seguir você do primeiro rapisco até o Beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você confidente e fiel Se o seu pranto molhar meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Não me esqueça Não me esqueça Não me esqueça Que alegria Em outras casas pelo computador, pelo notebook, pelo tablet, pelo iPhone Não importa como O importante é que Deus está permitindo que nós cheguemos até você Embora sejamos pecadores, nós que fazemos esse programa Mas nós temos o intuito de somar a nossa vida E de vidas somadas, fazer acontecer o nome desse programa Que é Coisas da Vida Hoje nós temos um assunto que com certeza diz respeito a todos nós Sobre os erros e as opiniões alheias Eu tenho certeza que todos nós, por sermos seres humanos, já fizemos a experiência do erro Infelizmente até virou clichê, não é? A gente diz sempre assim que errar é humano e perdoar é divino Mas isso é uma grande verdade Eu gosto muito dessa música de Toquinho e Caderno Porque o caderno, minha gente, é justamente a metáfora da vida Eu me lembro A minha letra ainda não é daquelas coisas, viu? É um garranche hieróglifos egípcios, né? Para entender é difícil Mas hoje eu prefiro muito mais a minha letra do que antes Eu me lembro o começo da letra A, o começo das vogais Que a professora escrevia, você lembra? A, I, O, U E colocava geralmente ao lado das letras os animaizinhos correspondentes, né? Perto da letra O, a onça, né? E eu me lembro que a minha letra não era aquilo que eu queria que fosse Mas sempre que nós errávamos, a professora dizia assim Apaga E se não gostou, vire a página Graças aos erros que nós cometemos ontem Nós somos a pessoa que nós somos hoje Você não seria a pessoa que você é hoje, o pai de família que você é hoje Se você também não tivesse cometido algumas irresponsabilidades Na sua adolescência e na sua juventude Nós já falamos sobre isso aqui em outros programas, né? Graças a Deus estamos no ar já há um certo tempo Mas é importante lembrar que Nós não podemos olhar para o passado como uma espécie de autocompaixão Ah, coitadinho de mim Quantos erros eu cometi E talvez até achar que Deus fica punindo Tem gente que eu gosto de brincar Que alá Freud, alá Sigmund Freud, o pai da psicanálise Acha que o nosso Deus é um Deus vaião e um Deus vaiudo Ou seja, aquele Deus que está lá com aquele olho no triângulo Olhando a gente pronto para nos condenar No primeiro erro que nós cometemos E não é verdade É importante nós aprendermos que a experiência dos erros É tão importante quanto a experiência dos acertos E eu digo até mais Sabe por que é que servem as coisas ruins? Para você aprender a valorizar as boas E cá entre nós Sabe por que é que você colocou o dedo na tomada Quando você era criança? Para você aprender que dá choque E o bonito é que quando você colocou o dedo na tomada a primeira vez Você fez de novo Alguém já nos disse que errar é humano E com o perdão da expressão, mas é verdade, não é? Cair entre nós Persistir no erro É burrice, não é? Tem gente que vive dando cabeçada Ou seja, coloquei a mão Na tomada No buraco da tomada Várias vezes Tirei choque Continuo Tomei choque Continuo 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 Devemos pedir a graça a Deus De olhar para os nossos erros com misericórdia Eu fico pensando, minha gente Que um dos grandes mandatos Uma palavra de ordem do cristianismo é Ame o teu próximo como a ti mesmo Então veja Se você não for misericordioso com você mesmo Se nem você tolera seus erros Se nem você tolera suas culpas E as administra bem Na perspectiva do perdão de Deus Você também não será misericordioso com as outras pessoas Então se hoje você não está gostando Se você não está apreciando Se você não está aprovando a edição da tua vida hoje Vira a página Começa tudo de novo A vida é um livro e Deus entregou a caneta na tua mão Para que você escreva E a autonomia toda tua Viu? É um grande drama É uma grande peça teatral E nós não temos o direito De desistirmos dessa peça teatral Enquanto ela não chegar ao fim Desistir da vida E apostar nos erros é Fechar a cortina Antes da peça ter terminado Ou então Encerrar a tua ação Antes que as cortinas se fechem E aí você corre o risco, meu filho De sair dessa peça chamada vida Sem ser aplaudido Não desista da vida Fiquei muito entristecido Quando Algumas semanas atrás Uma pessoa que eu não conheço Mandou uma mensagem no meu celular Não sei como conseguiu meu número Dizendo assim Padre Vou me matar É pecado? E eu fiquei pensando E o que eu respondi a essa pessoa por SMS Eu falei Olha Não é porque as páginas da tua vida Não estão como você planejou E como você gosta Que você tem o direito de desistir da vida Talvez você que me assiste Porque Cometeu um grande erro E não é capaz de se perdoar Porque não percebeu que Deus te perdoa Isso é uma coisa muito importante Nós somos intolerantes conosco Mas Deus não Nós não usamos de misericórdia conosco Mas Deus sempre usa Sempre há chance Enquanto você acordar na tua cama Abrir os olhos É Deus dizendo através da vida Eu ainda aposto Todas as minhas fichas em você Eu ainda acredito em você É por isso que eu estou permitindo que você viva Quantas e quantas pessoas Porque erraram lá atrás Fazendo compras E hoje estão atoladas em dívidas E no cheque especial Querem pôr fim à vida E sobretudo porque Depois de trabalhar anos Numa empresa Foram mandadas embora Isso é o que tem acontecido muito Aqui no estado de São Paulo Quantas pessoas eu encontro em Sorocaba Votorantia e região Que porque foram mandadas embora Desistem da vida Ainda há dois anos atrás Enterrávamos um senhor Daqui de Sorocaba Que olhando para A impossibilidade de resolver seus problemas Desistiu Infelizmente Saiu dessa grande peça teatral Antes que as cortinas se fechassem Quando poderia ter saído aplaudido E nós entregamos esse irmão Misericórdia de Deus Porque Deus é muito maior Do que a gente pensa E é muito mais misericórdia Do que a gente pensa E eu quero dizer para você Que assiste esse programa hoje Que ligou esse computador hoje Que ligou essa televisão hoje Que está nessa web rádio hoje O que eu quero dizer a você é Se você está acordando E abrindo os olhos cedo Deus está dizendo Eu acredito em você E esse buraco onde você se enfiou Tem saída sim Mas você precisa aprender Você precisa aprender A ser mais tolerante com seus erros Porque você não se dá uma segunda chance E Deus te dá É assim que nós temos que olhar Para o nosso caderno da primeira série E nós olhamos o caderno hoje Da primeira série Aqueles que ainda tem Aqueles que ainda guardaram E sorrimos Que nós vimos como a caligrafia Não era bela Não é? Nós não tínhamos uma grafia calós Como diziam os gregos Uma grafia bonita Aliás Dizer que se tem uma bela caligrafia É redundância Que caligrafia já quer dizer Letra bonita A gente pode dizer uma péssima grafia Mas nós olhamos para o passado E sorrimos Minha gente Nós temos que aprender A olhar para os erros de ontem Como quem olha para o caderno Da primeira série E sorrir Porque graças aos erros A experiência dos erros São tão importantes Quanto a experiência dos acertos Acontece que nós vivemos Num mundo que valoriza Muito quem acerta E que crucifica quem erra Mas Já disse o mestre Há dois mil anos atrás Talvez O maior psicólogo Que já passou por essa terra Ele dizia assim Quem nunca cometeu um erro Atira A primeira pedra E é certo que nós não julgaremos Porque todos nós Afinal de contas Cá entre nós Sendo bem sinceros Nesse programa Coisas da Vida Já colocamos O dedo no buraco da tomada Alguma vez E que bom que colocamos Porque daquele erro Tiramos um acerto E quando eu disse Talvez o maior psicólogo É porque ele é mais que um psicólogo Viu? É porque ele é Deus Para nós que acreditamos Ele é muito mais que um psicólogo Um pedagogo Ele é Deus E aí uma coisa curiosa É que quando nós erramos Ao invés de Nós sermos tolerantes Conosco mesmo Nós ficamos atenção Para a crucificação Que os outros fazem Em relação a nós E eu acho curioso gente Nós poderíamos pegar Várias personalidades Esse programa faz muito isso Por ser Coisas da Vida Nós pegamos pessoas Que passaram pela vida E que podem nos ajudar Porque já passaram por ela Por exemplo Thomas Edison Eu estou fazendo esse programa aqui E vocês não imaginam Aí em casa No computador Quantas luzes há aqui Para que a imagem Passe chegar legal até você E é interessante Que alguém inventou isso E o nome dele É Thomas Edison Um inventor da lâmpada E a gente louva a Deus E agradece Louva o Thomas Edison Por ter inventado a lâmpada Porque agora Nas noites sombrias Nós não temos mais tanto medo E só precisamos de vela Para rezar Mas ninguém fala Por exemplo Pouca gente se lembra Que Thomas Edison Errou 10 mil Veja bem o que eu estou dizendo Isso não é uma invenção Thomas Edison Errou 10 mil vezes Para fazer a lâmpada E quando perguntaram Para ele assim Thomas Edison Edison Você errou 10 mil vezes Para fazer a lâmpada Ele sorriu e disse Não Mentira Eu não errei 10 mil vezes Para fazer a lâmpada Eu descobri 10 mil formas De não se fazer uma lâmpada É diferente Quantos erros você cometeu? Quantos erros você cometeu Antes de encontrar A mulher da tua vida? Antes de encontrar O homem da tua vida? Antes de ser o pai responsável Que você é hoje Há muitos pais Que nos assistem de casa Se lamentando Porque não foram os pais Pelo menos na infância Você quer correr atrás Do prejuízo Porque você percebeu E sentiu que você não foi o pai Que você deveria ter sido lá atrás Mas dá tempo Na verdade Você descobriu várias formas De não ser um pai ideal Mas que bom que você descobriu a lâmpada Olhe para os erros Como formas Que você teve Como formas Que a vida te deu E descobrir como não viver Hoje você já sabe Que assim não dá certo E é bonito Porque Thomas Edison Pode dizer ao mundo Olha Dessas 10 mil formas Você não faz a lâmpada Não adianta nem tentar Mas assim você faz Olhe para os erros Não como oportunidade de fracasso Mas como oportunidade de crescimento E aí é uma coisa Que eu quero contar a você Que aí a gente desenvolve O programa de hoje Que o tema é opinião alheia hoje Tá aparecendo no seu GC aí Você tá vendo Opinião alheia Interessante Que Thomas Edison Era considerado Estou falando considerado Hein gente O aluno mais burro da classe Não raras vezes Diz a história Que a professora Ele batia com a palmatória na mão Ninguém achava que Edison Seria um dia Alguém que prestasse Para a humanidade Mas Edison Não se importou Com a leitura Que as pessoas faziam dele E aqui eu vou dizer Uma coisa a você Que é muito verdade As pessoas Estão nos lendo E nos rotulando O tempo todo E aí eu quero citar Um homem que eu acredito Que é Deus Jesus Cristo Muitas vezes Por comer na casa de pecadores Foi chamado de Comilão e beberrão E quando fazia milagre Alguém dizia assim Ele faz milagre Pelo demônio Por Beuzebú Não é por Deus não E a palavra diz Que Jesus Cristo Sempre continuava O seu caminho Sem se importar Com o que diziam A seu respeito Ainda há pouco O mundo viu Um grande homem Chamado Bento XVI Renunciar ao papado E a imprensa O crucificou O papa que desistiu Mas ele disse Que estava tomando Aquela medida Bento XVI O papa emérito Porque estava consciente Diante de Deus Do que deveria fazer Nesse momento da história Da igreja católica Que tem dois mil anos Um homem que não se preocupou Com o que a imprensa Ia falar dele Mas com o que Deus Pensava a seu respeito Das várias lições De Bento XVI Essa é uma lição Muito importante Cá entre nós Chega mais Você se preocupa muito Com o que as pessoas Falam de você? Desculpe a sinceridade Mas você nunca vai ser Alguém na vida Enquanto você ficar De olho No ibope Que as pessoas Dão ou não Aquilo que você faz Fala Ou sonha Porque isso também Vale para os sonhos Os sonhadores São chamados de Bobos e idiotas Depende Da importância Que você dá às pessoas E aqui Eu acho interessante Porque Tem pessoas Que adoecem Porque descobriram Que na empresa Onde você trabalha Por exemplo As pessoas Coxiçam de você Pelas costas Continua o seu caminho Acho interessante O evangelho de João Falar assim Quando tentaram Precipitar Cristo No abismo Diz a palavra Que ele estendeu a mão Continuando o seu caminho É preciso continuar Porque a opinião De quem não te ama Não importa Quem não te ama Quer te ver na lama E quem te ama Quer te ver no céu Se interessa E se importe mais Com a opinião Das pessoas Que realmente te amam Porque esta opinião É que te conta de verdade Não a opinião Dos outros Não a opinião De quem convive contigo Eu gosto muito De um pensamento Minha gente De São Francisco São Francisco de Assis O Grande É considerado O maior cristão Depois de Cristo E São Francisco Dizia assim Não importa O que os homens Dizem que eu sou Importa quem eu sou Diante do meu Deus Gente Isso daí É uma liberdade Para você Às vezes as pessoas Chegam para mim Ai padre Estão falando Pera lá É verdade Não não é Deus está vendo É Deus está É isso que interessa Porque quem vai te julgar No final da vida Quem vai te aplaudir Ou não Quem vai te aprovar Ou não No final da vida Não são as pessoas É Deus Como é que está Sua consciência Em relação a Deus Repita essa frase Importante de São Francisco de Assis Para você guardar Não importa Que os homens Que os homens Dizem a meu respeito Importa quem eu sou Diante de meu Deus E pode ser que você Que me assista agora Não seja cristão Então eu quero evocar O pensamento de Epítetos 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 é um pensador grego Não é? Já lá Dos idos de Sócrates E ele é considerado O pai da terapia Cognitivo Comportamental E Epíteto Dizia uma coisa Muito verdadeira Gente Ele falava assim O que perturba O ser humano Não são os fatos Mas a interpretação Que ele faz dos fatos Gente Isso é a descoberta Da póvora Já antes de Cristo O que perturba Vamos atualizar O que perturba O coração do ser humano Não são os fatos O que é um fato gente? Fato é uma coisa Que aconteceu Você não pode mais mudar O leite derramou Nossa avó já falava Que não adianta chorar O leite derramado Fato é fato Morreu a pessoa Que eu amava Uma pessoa Que eu considerava muito Me traiu Foi Judas Que até Cristo foi traído Portanto nós também seremos E o cuidado Que você não vai escapar dessa Mas o fato curioso é O que perturba teu coração Não é o fato que aconteceu Mas a interpretação Que você dá ao fato Aí muda tudo Por isso ele é O mestre e pai Da terapia comportamental Cognitivo Comportamental Ou seja Como eu me conheço Através do comportamento humano E como que o comportamento humano O behavior O behaviorismo Reage em mim Reflete em mim Que é a famosa corrente psicológica Do behaviorismo Ou seja A psicologia Corpo Comportamental A psicologia Do comportamento Então às vezes acontece Uma coisa pra você A pessoa falou Foi você Que atribuiu Muito peso Aquilo que a pessoa disse Mas vamos aprofundar Um pouquinho mais Eleanor Roosevelt A esposa do Franklin Roosevelt Dos Estados Unidos Ela diz uma coisa Que vai clarificar Muito mais Você que me vê agora E eu que estou falando É bom emprestar pensamento Dos outros E partilhar a vida Fazendo acontecer Coisas da vida Ela dizia assim Grave bem isso Porque é profundo Ninguém tem o poder De ferir-te Sem o teu consentimento Você entendeu? Ninguém Veja bem Ninguém Tem o poder De ferir-te Sem o teu consentimento Se te feriu A culpa não foi De quem falou Foi porque você Se permitiu ferir Quem se fere É você E me desculpe A sinceridade A franqueza Mas eu tenho que ser Nesse programa Não posso mentir Às vezes uma pessoa Diz uma coisa pra nós Ou faz alguma coisa Pra nós Aí você vai lá No seu sofá Apaga a luz Coloca uma musiquinha De fossa Um vinhozinho Pra encher a cara E ficar anestesiado E aí pega uma faquinha E começa a bater na costa Ele falou aquilo E vai dando replay Ah ele pegou Abriu a porta Olhou pra mim Ah faquinha aqui na costa Olha a faquinha aqui na costa Olha a faquinha na costa É você que se mata E é você que se fere Não foi a pessoa que te feriu Ah mas foi ele que falou Tá Então por que é que você está dando Tanta importância Que uma pessoa que não te ama Falou Repito Quem não te ama Quer te ver na lama Quem te ama Quer te ver no céu Não importa que os homens Pensam a meu respeito E importa quem eu sou Diante do meu Deus Vamos parar com essa mania Doentia Que gera em nós Uma psicopatologia De ficarmos nos ferindo Não foi teu namorado Que te feriu Desculpe a sinceridade Ah mas ele me abandonou Sim Mas você que está atribuindo Muita importância É o fato É a interpretação Que você está fazendo Desse fato Desculpe a sinceridade Que está te adoecendo Te tornando uma pessoa doente Gente Hoje está aí uma febre De doenças psicossomáticas O que é psicossomática? Psique em grego é alma E soma é corpo Quer dizer Uma coisa que está na alma Mal resolvida Mal aceita Mal administrada Que vai para o soma Isso é Vai para o corpo São caroços São tumores São diabetes São colesterol São tantas coisas que nós temos Sabe por quê? Por mágoas encalacradas E não resolvidas Torna a vida um pouco mais leve Torna a vida um pouco mais leve Não leve essas coisas tão a sério É porque a gente leva a vida Muito a sério Às vezes No mau sentido Sério que eu digo É carrancudo Não é levar a vida Com responsabilidade Isso é bom Carrrancudo Se começou a baixar muito Seu nível de humor Você está em perigo Está correndo risco de vida Começa a olhar as pessoas E aquilo que elas dizem Mais como uma projeção Como dizia Freud Isso é Como uma coisa que está Mal resolvida Nela E que ela joga em mim Eu faço assim É assim que eu fico Tranquilo Relax de boa Suave na nave A pessoa olha pra mim E fala É você É egoísta Eu imediatamente leio Pera lá Eu estou sendo egoísta Deixa eu pensar Não Até que Não sou perfeito Mas tão egoísta Assim não sou Então opa Descobri a pálvora É a pessoa que está com egoísmo Dentro dela E está me usando de telão De data show Para projetar o arquivo dela em mim Não seja telão de data show Onde as pessoas projetam Os fantasmas delas em você Pare de se comportar Como telão de data show Não aceite projeções alheias em você Digo mais Para dizer uma linguagem Mais contemporânea E moderna No data show da tua vida Só projete o filme Que vale a pena Não o filme Que as pessoas projetam em você E aí Você deve pensar assim Padre Mas como que não vou me importar Com a opinião alheia Não sei Isso me faz lembrar De um homem Que foi se confessar Com o padre velhinho E ele estava muito triste Porque todo mundo falava mal dele Pelas coisas Ele falou Padre Eu vou xingar todo mundo Como é que eu faço E o padre velhinho Chegando aos 60 e pouco Mais ou menos Na idade de 16 85, 86 Ele falou assim Até contei pro povo Na igreja esses dias Sabe Ele falou Vai lá no cemitério Acha um defunto Uma sepultura O que é padre? Está mandando fazer uma simpatia? É, acha um defunto Ah E depois? Achando o defunto Você fale todos os erros Que você sabe E invente um pouco mais Que ele cometeu em vida Xinga ele Mas padre Fazer isso? Isso, xinga o defunto Tá bom, vai lá Foi lá Achou um defunto Falou Olha, você foi um péssimo pai Tudo que você fez Não foi pra frente Você passou em último lugar No vestibular E foi Nada que você fez Foi bem resolvido Depois que ele falou Falou, falou, falou Bem, vou voltar no padre Voltou no padre velhinho Ô padre Fiz essa coisa esquisita Que o senhor mandou fazer Você falou tudo Que tinha pra falar Xingou bastante Falou dos defeitos Falei E o que é que o morto respondeu? Falou, o que padre? Tá doido? Graças a Deus Nada Se ele respondesse Eu saia do cemitério Arrebentando tudo De medo, né? Aí o padre falou assim Ok, ok É só isso padre? Eu tô curado? Não 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 Agora tem a segunda parte Segunda parte, padre O que ele tem que fazer? Vai lá Ache o mesmo defunto E só fale das qualidades Elogie Louve Ele foi lá e falou Olha Eu tava errado no que eu disse Você foi um excelente pai Você sempre foi um aluno de destaque Tudo que você fez Foi pra frente Até hoje Comenta-se do senhor Aqui na cidade No bairro Todo mundo fala do senhor Depois que falou tudo Que podia falar Voltou no padre Voltando no padre O padre fez o que eu pedi? Sim, padre Fui lá Fiz essa coisa esquisita aí Falei, elogiei E o padre disse E o que o morto respondeu? Graças a Deus Nada, padre Pois bem Então, meu filho Você tem que aprender Uma coisa muito importante Se você realmente Quiser se salvar na vida Você não pode levar Em consideração Nem os aplausos Nem os louvores E nem as injúrias dos homens Senão você não vai pra frente Nesse ponto Nós temos que fazer Como um cadáver Se você quer ser uma pessoa De sucesso na tua vida Em outras palavras Se você quer se salvar Não leve em consideração Nem os aplausos Nem os louvores Nem as injúrias dos homens Afinal de contas Dizem por aí Que vox populi Vox dei Que a voz do povo É a voz de Deus Mas ela gritou Crucifica-o Então nem sempre A maioria é inteligente Talvez seja por isso Que nós aprendemos Que toda unanimidade É burra Não é? Então Vai mais suave Fica mais tranquilo Fica mais leve Fica mais tolerante Com seus erros Você vai ver como que a vida Vai fluindo de uma forma Cada vez melhor Agora olha Termino o programa de hoje Com duas lições importantes A primeira lição Eu acho que ninguém Vai querer aprender Mas é bom você conhecer Quer uma receita infalível Para você fracassar na vida? Quem quer? Fique agora com seus televisores ligados Uma receita infalível Para você fracassar na vida É a seguinte Se importe em agradar os homens Se importe com a opinião alheia E aí meu filho Olha aqui Aí vai ser Um fracasso Aí você fala assim Padre Tá bom O senhor fez o programa O senhor me convenceu A opinião alheia Realmente tem que filtrar Mas padre Como é que eu faço Para parar de me importar Com a opinião alheia? Tem uma receita? Tem Por isso foi bom você ficar ligadinho Até o final A receita é só uma A gratuidade Vou explicar para você Explico um pensamento De um poeta anônimo Ele diz assim A rosa É sem porquê Floresce por florescer A rosa não sabe que é bonita Sabia disso? A rosa nem imagina Que de manhã Ela está alegrando Um homem que passou por ela A rosa não sabe que tem orvalho Gotas de orvalho De manhã em cima dela Nas pétalas A rosa tampouco sabe Que ela está enfeitando Um jardim Ela não tem consciência disso Mesmo assim ela floresce Você tem que aprender A ser gratuito Florescer por florescer Não fazer as coisas Porque os homens vão notar Porque os homens vão agradecer Porque nós somos assim Gente Começar por mim Às vezes eu faço uma coisa E falo Ninguém comentou Ninguém falou obrigado Nós somos assim mesmo Milindrosos Mas Deus vai nos mudando Então nunca se esqueça disso Olha Para você gravar É bonito né Até rima A rosa é sem porquê Floresce por florescer Floresce por florescer Sem se importar Com opiniões alheias E tudo mais E uma última comparação Que nos ajuda muito Na natureza Que Deus é muito bondoso né A palavra diz Que ele faz o sol nascer Sobre bons e maus Sobre justos e injustos Santo Agostinho Que foi um homem Que pisou o monte na jaca E depois se converteu Virou doutor da igreja Santo Agostinho falava assim Ele me amou no pecado Ele me amou no pecado Deus é gratuito E por isso na natureza Nós temos exemplos De gratuidade Tem uma por exemplo Que eu acho fantástica Que fala assim Seja como a fonte A fonte jorra Sem se importar Se vai ter gente Para beber dela ou não Já reparou? Nesse momento Que você está me ouvindo agora E me assistindo Tem um monte de fonte Jorrando por aí Mas a fonte Não fica preocupada assim Pera lá Tem um homem chegando Deixa eu jorrar Não Ela jorra Bebam dela ou não A fonte é gratuita Ela jorra Gratuitamente Independentemente De alguém elogiá-la E dizer que uma fonte É límpida Dizer que uma fonte É maravilhosa Ela jorra naturalmente Ela é gratuita Só existe um jeito De você crescer Trabalhar seus erros Sem se importar Com a opinião alheia E esse jeito é A gratuidade Faça o bem Sabe por que Você tem que fazer o bem? Faça o bem Simplesmente Porque fazer o bem Faz bem Só por isso Não por reconhecimento Não por méritos E nem por Aplausos Que aplausos Nem sempre ou quase nunca São termômetro de sucesso Eu agradeço imensamente A tua participação Obrigado por fazer Desse programa Um caminho para mim Um caminho para ti Para a gente poder Dar as mãos E chegarmos juntos Na realização Da vida No programa Coisas da vida Até o próximo programa Se Deus permitir Se Deus quiser Um abraço E um beijo Do padre No seu coração E um beijo E um beijo E um beijo